Fala, galera! Voltando agora para o nosso segundo bloco da aula de verbos, pronomes e pontuação. Aí já falamos um pouquinho bem sobre a parte de verbos e agora a gente vai entrar na parte dos pronomes. Dá uma olhada rápida aqui na questãozinha. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi corretamente realizada em É um hábito, é um hábito da FCC trabalhar questões assim. E na maioria das vezes, basta o aluno ter um entendimento dos principais pronomes oblicos átonos. Quando a gente pensa nos pronomes oblicos átonos, quem são eles? METEC, NOS VOS, O, ALE, OS, AS LEIS. Mas no final das contas, quem cai em prova? O O e o LH. E tem um motivo. E é bom para a gente. Se liga só. O LH, ele sempre vai funcionar como objeto indireto. E o O sempre vai funcionar como objeto direto. Mas nós já sabemos que o objeto direto, assim como o indireto, eles não existem do nada. Eles existem porque estão ligados aos seus respectivos verbos. Então, o objeto indireto, ele está ligado a um verbo transitivo indireto. Assim como o objeto direto, está ligado a um verbo transitivo direto. Claro que pode aparecer o verbo transitivo direto e indireto. Só que é o seguinte. Se o LH estiver relacionado a um verbo transitivo direto e indireto, obviamente ele vai fazer a vez do objeto indireto. Já o O, quando for relacionado a um verbo transitivo direto e indireto, vai fazer a vez claramente do objeto direto. Agora, eles possuem peculiaridades. Vamos a elas. O LH, ele corresponde à estrutura a ele ou a ela. E basicamente, é por isso que ele funciona como objeto indireto. E não é qualquer objeto indireto. É um objeto indireto regido pela preposição A. Mas também pode ser pela preposição PARA. Só que até aí, todo mundo já sabe. Eu posso dizer, dei flores para Maria, ou dei flores a Maria, e trocar colocando dizendo, dei-lhe flores. Mas eu também posso colocar a preposição EM. Exemplo. João deu um soco em José. Eu posso dizer, João deu-lhe um soco. Agora, o pronome OBLICULI, ele não pode ser utilizado com alguns verbos. Vamos a estes verbos. Vou até apagar aqui o O, daqui a pouco nós vamos voltar a ele. Ó. Não pode ser usado com os seguintes verbos. Assistir, no sentido de presenciar. Aspirar, no sentido de desejar. E visar, no sentido de desejar. Agora, existem outros verbos? Até existem outros verbos que não utilizam o LER. Como o verbo aludir, como o verbo referir-se. Então, eles não usam o LER. Mas, em prova de concurso público, basicamente são estes verbos. Como seria? Seria assim, ó. Assisti ao filme. Aspiro ao cargo. E viso ao sucesso. Vocês vão perceber que, nas três ocorrências, o verbo é transitivo indireto e pediu a preposição A. Porém, nós não poderemos utilizar o LER nestes casos. Aí, eu sei que você escutou, provavelmente, que o LER tem que ser um objeto indireto e também tem que ser pessoa. E isso não é verdade. Isso é uma falácia. Na verdade, tanto faz ser pessoa ou coisa. Até porque isso não vem da língua portuguesa. Isso vem lá da época do latim, em que o LER era um dativo de posse e que já não podia ser utilizado com tais verbos. Você pode perceber que ele sempre será usado quando, no verbo, de alguma forma, existir um valorzinho de posse. Mesmo que seja subjacente. Se não existir, claro que não vai ser utilizado. Então, aqui, ó. Não dá para colocar assisti-lhe. Eu vou ter que colocar assisti-a-lhe. Aspiro-lhe. Também não dá. Vou ter que colocar aspiro-a-lhe. Viso-lhe também não dá. Vou ter que colocar viso-a-lhe. E assim, pronto. Agora, fora essa opção de objeto indireto, este LER, na prova, pode vir como um adjunto adnominal. Provavelmente. E aí você vai perceber que a essência da posse é tão grande, tão grande, e ele não está sendo regido pelo verbo, que você vai acabar identificando. Seria mais ou menos assim, ó. Roubei-lhe a carteira. Roubei sua carteira. Roubei a carteira dele. Então, roubei-lhe a carteira. Roubei a carteira dele. Então, esse LER funciona não como um objeto indireto, e sim como um adjunto adnominal. Porque, na verdade, ele está relacionado à palavra carteira e não ao verbo roubar. Até porque quem rouba, rouba alguém, rouba alguma coisa. Entenderam a pegada? Agora, já fizemos as devidas observações em relação ao LER. Agora, nós vamos falar do O, que é o mais perigoso e o mais importante para nós. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de te dizer que, na prova, a banca é bem previsível. O que ela vai fazer com este LER? Ela vai colocar em verbos que são transitivos diretos. Então, o cara vai chegar e vai colocar assim, ó. Eu lhe amo. Pô, coisa horrorosa. Quem ama é um alguém. Então, jamais vai utilizar o pronome oblíquo LER. O pronome oblíquo LER só pode funcionar como objeto indireto quando atrelado ao verbo. E, em algumas situações, pode funcionar como adjunta adnominal. Agora, o O, sim, é o perigoso, pois eu tenho as derivações. O O, o NO e o LO. Mas, para isso, a gente vai fazer um quadrinho básico aqui, ó. Em que eu vou colocar a terminação... E o pronome respectivo. Então, vamos lá. Existem três possibilidades de terminação. Três. Apenas três. Vamos a eles. O verbo, ele pode terminar através de um som vocálico. O que seria isso? Seria uma vogal. A, E, I, O, U. E, se o verbo terminar num som vocálico, que tipo de pronome ele vai pedir? Ele vai pedir, obviamente, um pronome vocálico. Então, eu vou colocar O, A, O, S, AIS. O verbo pode terminar através de um som nasal. O que é isso? M, N ou TIL. E aí, vocês vão perceber. Olha só que coisa interessante. Que os verbos só terminam em M e TIL. Não existe a terminação de um verbo em N. E aí, por isso, como se fosse uma arrumação, o pronome que vem agora é um pronome nasal. E que letrinha eu vou botar ali? Exatamente o N. E aí, vai ficar NO, NA, NOS, NAS. Mas eu também posso ter verbos terminados pelas letras R, S e Z. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter um trabalhinho a mais. Eu vou cortar a terminação. E vou acrescentar um L. Aí, vai ficar LO, LA, LOS, LAS. Assim que vai ficar. Aí, agora, vamos ver como é que a gente vai fazer isso daqui. Vou colocar um exemplo. O professor ajudou uma aluna. Neste momento, o que a nossa banca vai fazer? Vai destacar uma aluna e vai pedir para você substituir por um pronome oblíquo equivalente. Eu poderia aqui, por exemplo, substituir pelo LER. Daria para eu colocar o professor ajudou o LER? Não daria. Mas perceberam como prosodicamente não é estranho? É até agradável. Então, nesse momento, você tem que tomar cuidado. É por isso que você precisa conhecer bem o verbo para poder fazer uma questão de colocação pronominal. Pois colocação pronominal não é um elemento isolado da gramática. Na verdade, é uma mistão de transitividade e coesão textual. Então, a primeira coisa é olhar para o verbo. Aqui, o verbo é transitivo direto. Quem ajuda, ajuda alguém. Então, neste momento, aqui funciona como objeto direto. Se funciona como objeto direto, já não dá para colocar o LER. Eu vou ter que colocar o O. Só que eu tenho aluna, que é feminino singular. Então, a priori, eu vou trocar pelo A. Mas, antes de mais nada, eu tenho que olhar a terminação do verbo. E termina através da letra U. Então, de fato, é um som vocálico. E eu vou colocar o A. E aí vai ficar o professor ajudou. Aí, você vai dizer assim para mim. Professor, mas eu aí não deveria colocar o professor A ajudou? Deveria não, mas poderia. Pois quando eu tenho um sujeito explícito, ou seja, que eu visualizo, cujo núcleo é um substantivo, o processo de colocação pronominal é facultativo. Tanto faz ter a próclise com o pronome antes do verbo, ou a ínclise com o pronome depois do verbo. Tanto faz. Então, aqui, tanto faz eu dizer o professor A ajudou, ou o professor A ajudou-a. Agora, óbvio que na prova, a tendência é o cara colocar a ínclise para você achar estranho, para pensar que está errado. Pois, no dia a dia, a nossa fala no Brasil é extremamente proclítica. Agora, esse A vai funcionar morfologicamente como um pronome oblíquo e sintaticamente vai funcionar como um objeto direto, já que está ligado a um verbo transitivo direto. Vamos ver uma outra sentença aqui. Venderam uma casa. Nesse contexto, quem vende, vende alguma coisa. Eu tenho um verbo transitivo direto. Daria, então, para eu dizer venderam-lhe? Não. Neste momento, se uma casa funciona como objeto direto, eu tenho que substituir pelo O. Isso aqui é uma casa, é feminino. Feminino singular. A princípio vai ser o A, mas antes eu tenho que olhar para a terminação do verbo. Opa, letra M. Som nasal. Então, vai pedir um pronome nasal. E que pronome vai ser esse? Vai ser o Na. Então, aqui vai ficar venderam-na. Aí, é óbvio que esse Na vai funcionar como objeto direto também. Sidney, aí dá para colocar o pronome antes do verbo? Não. Aqui não dá. Pois o verbo está iniciando a estrutura. E se você já fez a aula toda, já estudou a teoria, você sabe que não dá para começar uma frase com pronome pessoal oblíquo átono. Afinal de contas, se ele é átono, ele precisa se apoiar na tonicidade de uma palavra. E como é que eu vou começar uma frase com ele se ele não tem quem se apoiar? Então, é por isso que eu não posso começar a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Nem frase, nem estrutura. O que eu estou querendo dizer com isso? Você aprende na escola que não se inicia período com pronome pessoal oblíquo átono. Não é só período. É período ou estrutura. Então, por exemplo, você tem uma frase. Tem ali no meio uma vírgula. E aí você vai começar, vai dar continuação a uma estrutura. Não pode começar com pronome pessoal oblíquo átono. Isso é impossível, porque ele não vai ter em quem se apoiar. Agora, é claro, se estiver entre duas vírgulas a estrutura, pode ser que seja uma estrutura intercalada. E aí o processo de colocação pronominal será facultativo. Agora, se tiver só uma vírgula, não dá para começar com pronome pessoal oblíquo átono, não. Aí, o próximo exemplo seria. O aluno fez o exercício. Nesse momento, eu poderia dizer o aluno fez ler. Em hipótese alguma. Até porque quem faz, faz alguma coisa nesse contexto. Então, verbo transitivo direto. O exercício é um objeto direto. Eu posso trocar pelo O. A princípio, até porque é masculino singular. Só que olha a terminação do verbo. Letra Z. Então, quando a terminação é R, S ou Z, eu corto e acrescento L. Então, vai ficar o aluno fê-lo. Eu sei que é horroroso, mas é a forma certa. Aqui, daria para colocar o pronome antes do verbo também? Daria, claro. Daria para dizer o aluno fez. Pois eu tenho um sujeito explícito com núcleo substantivado. Porém, na prova, o cara quer te derrubar. Então, ele vai colocar uma estrutura como essa, que é uma estrutura um pouco mais diferente. Aliás, bem mais diferente. Você vai achar estranho para caramba. Vai pensar que está errado. Quando, na verdade, está o quê? Aí, olha só uma pergunta interessante. Por que esse fê está acentuado? Porque ele simplesmente é um monossílabo tônico terminado em E. E isso mostra que o Lô ali, o pronome, ele não vai fazer parte da palavra. Ele apenas vai se apoiar na tonicidade da palavra. Portanto, ele não entra na contabilidade silábica. Visto isso, a gente tem a base da colocação pronominal, que é mais cobrada na prova da FCC. Claro, é bom você ficar ligado nas palavras atrativas, nas proibições. E, para isso, eu vou te mostrar um resumo rápido do processo, para que você não caia em nenhuma pegadinha. Se liga só. Essa basezinha, a gente acabou de ver. Agora, a proibição é muito importante. Mas, existem três casos de proibição na colocação pronominal. Três casinhos. Primeiro, não pode colocar o POA, o pronome obliquo átono, no início de uma estrutura. Geralmente, em provas, vem no início do período, para facilitar até a nossa vida. Então, eu tenho que fazer assim, ó. Empresta-me a caneta. Eu jamais poderia colocar, me empresta a caneta. Pois eu não poderia iniciar a frase com o pronome obliquo átono, exatamente por ser átono, ele não teria em quem se apoiar. Então, no início de uma estrutura, obrigatoriamente, você tem a ênclise. Obrigatoriamente. Agora, o que eu não posso também? Eu não posso, ó. Não pode colocar o POA, o pronome obliquo átono, depois de um verbo no futuro. Não pode. Então, aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Se-guir-tei-sempre. Olha a estrutura que eu coloquei aqui. Às vezes, o candidato olha para a palavra sempre e ele observa que é um advérbio. E ele já estudou as palavras atrativas. Ele sabe que o sempre é um advérbio. Ele sabe que é uma palavra atrativa. Então, ele vai pensar assim, opa, vou colocar o pronome ali próximo da palavra atrativa. E vou escrever, seguirei-te-sempre. O que estaria completamente errado. Porque, na verdade, essas palavras que a gente chama de atrativas, elas são palavras de fator proclítico. Então, nós, professores, vulgarmente ou didaticamente, você pode escolher, chamamos de palavras atrativas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que uma palavra atrativa só pode atrair o pronome para antes do verbo. Jamais para depois do verbo. E aí, uma das regras de proibição, proíbe o pronome pessoal obliquo átono depois do verbo no futuro. Então, eu não poderia colocar aqui depois. Qual é o primeiro pensamento? Se eu não posso colocar depois, vou colocar antes. Só que aqui está no início de uma estrutura. Então, também não caberia antes. Poxa, se não pode colocar depois e nem antes, só me restou uma posição. Que é no meio do verbo. Ou seja, uma mesóclise. Um pronome mesoclítico. Então, aqui, no meio do verbo. Agora, terceiro caso de proibição. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, da LAC Concursos, temos um curso top de linha. O melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, nós do edital. Nós não temos professores medianos aqui na LAC Concursos. É um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na LAC Concursos. Assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa. É apenas 20%, 20%, 30% do conteúdo da aula. E, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul. E eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo. Clique aqui embaixo. Faça a sua matrícula. Tenha aqui também o nosso WhatsApp. Clique aqui embaixo. Peça qualquer coisa aí. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.